Aí o Tardelli, vai embora o Tardelli, rolou para o Jô, deixou passar, Ronaldinho! GOOOOOOOL! É do Gaúcho! É do Atlético! GOOOOOOOL! Ronaldinho Gaúcho mandou lá no cantinho o rasteiro, fora do alcance do goleiro. Olha só, a bola chega para o Tardelli, ele viu a passagem do Jô. O Jô deixa a bola passar para o Ronaldinho, que manda no canto. E o Ronaldinho saiu comemorando, como comemora o Alexandro, como comemora o Richarlison, como comemorava o Lê. O Lê, pai do Richarlison, e o pai do Alexandre, fazendo essa careta aí. Ficou famosa na década de 80, e a torcida do Atlético, olha só, reverencia o Ronaldinho Gaúcho. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!